Oi gente, Nariz de Araújo Leite, estou falando com vocês hoje de outro estado, estou falando com vocês do estado de Goiás, de um pequeno município chamado Trindade. Então, muita chuva, já tentei fazer esse vídeo três vezes, a terceira vez choveu bastante, nós tivemos que sair correndo para recolher as roupas do varal. Então, gente, é com imenso pesar que eu digo que no dia 1º de novembro eu perdi a minha mãe. Era o único seio que eu tinha, apesar de mais de dez anos sem falar, sem ver, sem participar do Natal, sem participar do Ano Novo, não por falta de interesse meu nem dos meus filhos. Mas foi uma espécie de isolamento que nós sofremos, né? Eu chamaria, eu classificaria até como alienação parental. O que ocorre é que as pessoas podem limitar fisicamente umas às outras, mas não limitam o acesso ao coração e nem as nossas orações uns pelos outros. Eu sempre orei tanto por minha mãe quanto por minha filha que viveu com ela esses anos, sou grata demais a ela. E de toda maneira, minha mãe foi uma boa mãe, ela era uma mulher muito tranquila, muito firme. Não lembro da minha mãe histérica, gritando, neurótica, tinha um controle emocional muito bom. Exerceu as suas funções como funcionária federal de uma maneira assim louvável, se aposentou por tempo de serviço. E de maneira que a gente tem que sentir orgulho, não é? Problemas, eles são existentes e a gente vai sentir muita falta. Realmente, eu sinto muito porque o Wilson e o Zumira não tiveram essa referência, né? Eles tinham direito, esse direito foi tirado dele. Mas é aqui mesmo que esses acertos serão feitos, né? Deus é presente em nossas vidas e todos os momentos. Bom, o que ocorre? Eu não tenho como ficar fora de ativismo. Olha, eu tô gravando esse vídeo, eu tô até de qualquer jeito e tudo, mas o importante não é que eu aparente, nem que eu seja bonita, nem que eu seja elogiável por questões estereotipadas. Mas vamos lá o que se interessa nesse vídeo em relação ao conteúdo ao qual ele se destina hoje. Bom, hoje, desde que nós chegamos, nós chegamos aqui com... fomos morar numa casa muito grande, muito grande. Eu tava enfeitando já o corredor dessa casa, já fazendo planos de convidar minha mãe e minha filha para passar o Natal conosco. Tem muitos anos que nós passamos o Natal sozinhos, né? Muito triste e a maioria das vezes sem condições. E a gente queria que esse ano fosse diferente, não é? Então, eu estava aqui já no tempo, não sabia que ela tinha a neoplasia maligna, que ela estava com câncer, né? Vamos fazer, falar de forma clara, porque as poucas notícias que eu respondi, recebida aqui, era que ela estava bem. Então, nós já não estamos mais nessa casa, tivemos que nos mudar, nossas condições ficaram um pouco mais graves, né? Nós mudamos para uma casa menor, mais localizada, mais no centro, onde a gente pode fazer deslocamentos necessários de maneira mais rápida e fácil. Então, na outra casa, um certo dia, o Wilson saiu para comprar alguma coisa na vendinha, na esquina, e se deparou com um quadro, né? É... triste. Era um gatinho, um filatinho, bem pequeno, estava sendo atacado por dois cachorros. O Wilson entrou no meio, resgatou o gato e entrou correndo dentro de casa, empurrou o portão, falei, o que que tá acontecendo? Aí, quando eu vi ele com o gato, eu repreendi, porque quando eu saí de São Paulo, eu disse que jamais nós adotaríamos outro gato, jamais, outro pet. E ele entrou com o gato, eu falei, o Wilson foi falado que isso não deveria acontecer. Ele falou, não, mas eu vou arrumar uma família de adoção. Se eu deixasse ele lá, ele ia morrer, os dois cachorros que estavam em cima deles, ele não tinha nem para onde correr, eu custei a tirar ele de lá. Muito bem, passamos a cuidar, em respeito à decisão do Wilson Carlos, que é o membro dessa família. E eles já publicaram o gatinho para toda a cidade, para todo lado, para que alguém que se interesse venha ficar com o gato. Depois desse evento, houve a notícia por um acaso. Eu não fui avisada do câncer, da internação dela em estado de urgência. Ela foi direto para a UTI, cirurgia. Eu não fui avisada do velório, não fui avisada do interno, nem da missa do sétimo dia, por parte das pessoas que sabiam. Nem todos foram avisados, assim como eu também não fui. E por um acaso, por uma rede social, eu conversando com uma pessoa, dizendo sobre o que eu pretendia fazer e que eu pretendia procurar a minha mãe para a gente conversar e tudo, ela pediu meu telefone imediatamente e nessa ligação ela me comunicou. Eu saí da casa onde eu estava, não é novidade, mas no final de ano, assim, abençoado, viu? E fomos para uma casa menor, estamos numa casa menor, trouxemos o gato, até que ele tem uma família, não é? E aqui, estava chovendo muito, quarta-feira chovendo, e um gato miando, miando, miando. O miado foi ficando fraco, fraco, rouco. E eu falei, o Wilson vai lá e olha, parece que é um filhotinho, o que que está acontecendo? Ele foi, já trouxe o gato. Mãe, está molhado, estava na chuva, esse gato estava miando. O gato não tem nem dois meses, ia morrer. Dois dias depois, aliás, dois dias antes desse evento, o Wilson foi sair de manhã e bateu palma na vizinha, eu já falei, alguma coisa aconteceu, né? E eu fui lá, porque não é de chamar a vizinha, eu fui lá olhar. Uma gata branca, com as patinhas esticadas, morta na rua, e a vizinha saiu, já entrou em pânico, meu Deus, meu Deus, e já chamou a gata pelo nome, e eu, meu Deus, é dela a gata. Aí ela olhou pra mim e falou, eu falei, o vizinho, o que que foi? Ela falou, ó, ela estava amamentando cinco filhotes, o que que eu vou fazer? Eu falei, Deus, proverá. E morreu a gata. Ainda tinha marca de sangue no asfalto, que a pessoa atropelou e arrastou a gata até o meio fio. Isso foi, dois dias depois, é a gatinha que nós acolhemos, meando, meando, meando lá na porta. Falei, humanamente é impossível a gente se fazer de surdo diante dessa situação. Isso foi na quarta-feira. E aí nós recolhemos e colocamos a caixa de areia, a água, a ração, o leite. E tudo que ela comia, ela obrava verde. Tanto vomitar quanto defecar, era líquido e verde. Três dias. No terceiro dia, o meu filho falou, mãe, vai lá no centro administrativo e pega um cartão. Eu não tenho condição de pagar, você não tem, ninguém tem, pra poder levar pra vida, dar uma olhada nela. Porque ela vai morrer se ela continuar assim. Eu peguei, fiz o soro caseiro, começamos a dar o soro caseiro na seringa pra ela. Quando foi de tardezinha, minha filha já tava em pânico. Mãe, a gatinha vai morrer. Falei, não melhorou? Não, melhorou muito pouquinho. Falei, então tá, então vamos ali. Aí fui na farmácia, conversei com o farmacêutico lá, que era formado, não é? Não era farmácia PET. E falei, olha, o quadro dela é assim, 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 eu já fiz o soro caseiro. E eu tenho que fazer com que retenha alimento no organismo dela suficiente pra poder ter as substâncias necessárias a ela. Até segunda-feira, que eu consegui uma consulta gratuita pra ela, segunda-feira, lá na faculdade de Goiás, no hospital veterinário lá, que é conveniado com essa faculdade. Então, a consulta dela é gratuita. Aí ele falou assim, então você vai dar uma medicação, que a gente sempre indica aqui, que é o Bromoprida. Bromoprida. Duas gotinhas. Eu vim pra casa com Bromoprida, coloca numa colherinha de café, pega uma seringa de 3ml e aspira, e na boquinha dela, de 12 em 12 horas, meu filho veio com um soro, continuou soro, veio com leite, continuou na seringa o leite. Quando foi no dia seguinte, ela tava melhor. Aí a gente começou a observar, ela ia, comia, e não mais vomitava, e nem tinha diarreia. Quando foi no domingo, ela tava melhor, mas aí ela tava tão faminta, que ela ia, toda hora ela ia na ração. E a gente observando, e nada de diarreia, nem de vômito. Aí quando chegou hoje, nós pegamos o... Desde sexta-feira, a água dela é mineral, o leite é sem lactose, não tive condição de comprar o leite pet, que é 60 reais a caixa, eu não tive. Então o leite é sem lactose, a água é mineral, a ração é a ração melhor possível, e o isca, como eles sugeriram a sachezinho, ela não aceitou, não forçamos, e é isso. a ração, a água mineral, o leite sem lactose, e ela, assim, um apetite voraz, né, tipo uma compensação. E aí eu cheguei hoje, na veterinária, pessoas boas, uma profissional boa, e ela me perguntou do quadro, eu relatei, ela disse, então não há, não preciso colocar aqui, que é um caso de emergência. Eu falei assim, não mais, porque já houve o contorno da situação, mas ainda tem que merecer cuidados, para saber o que tem, como é que é, e tudo mais. Então ela fez o exame clínico nela, tinha ela aí uma estagiária, e depois do exame, ela virou para mim e falou assim, olha, seria necessário, ou é necessário, coletar o sangue, a senhora permite? Eu falei, claro, eu tenho que permitir o que é necessário. E coletando o sangue, ela conversando comigo, e eu vou fazer, eu vou pegar o hemograma, vou mandar para o laboratório, tem que ver o valor, consultar o valor, para falar para a senhora, e além desse exame, tem um outro exame, que é para ver se ela tem AIDS, e se tem a leucemia. Eu falei, e esse exame também é pago? Ela falou, Eu falei, olha para mim, por favor, o valor desses exames, né? Aí ela terminou tudo, aí veio o hemograma 60, o exame para ver se tem AIDS, que a leucemia é 180, e o exame de fez, ainda não consegui ver o valor. Eu falei, eu vou falar com o meu filho, para a gente ver o que a gente vai decidir em relação. A maia falou, e o sangue vai ficar aqui, até 9 horas da manhã, a senhora me dá a resposta, e vai para o laboratório, senão só vai no outro dia. E aí encerrou a consulta, eu sentei lá fora para esperar o Uber, porque foi o Uber para ir, para voltar, minha filha chamou o Uber 3, 4 vezes, eles cancelaram, 3, 4 vezes, falando que tinha um filhotinho, um gatinho, eles cancelavam. Aí as meninas lá falavam, não diz que tem um gatinho, só chama o Uber. Aí chamou aí, esse veio, a gatinha, um quilo, embrulhadinha, dentro da cestinha, assim, eu peguei ela, abracei, não dá problema nenhum, é muito pequenininha, para dar, produzir qualquer dano, muito fraquinha ainda, né? E aí nós pagamos o Uber, de volta, né? E assim, eu estou fazendo esse vídeo, gente, para mostrar que isso só, pode ter alguma coisa errada, nessa incoerência, meu filho conseguiu essa consulta, porque ele é cadastrado, no Cade Único. Nós somos pessoas, eu não tenho emprego, meu filho está fazendo uma experiência, no trabalho, minha filha não tem emprego. Nós somos pessoas sem renda, nós somos pessoas pobres, que estamos prestando um serviço ao município, agora a questão é essa, o cidadão pega um animal desse, indefeso, que está em estado de vulnerabilidade total, para tratar. Não paga a consulta, mas tem que pagar quase 300 reais de exames, isso não existe? Não existe? Não tem uma lógica plausível, me dê uma lógica, não tem. Então, o que tem que fazer o prefeito desse município? Ele tem que abrir um centro de acolhimento e recolhimento de animais, e principalmente, ele tem que vincular isso ao Ministério Público. A família quer o atendimento do animal? Então, nesse centro de acolhimento, vai ter a consulta veterinária, vai ter a farmacinha, para doar os exames necessários, vincule a faculdade, ao curso técnico de laboratório, de análises clínicas, aos biólogos, às faculdades, vincule, e monte o laboratório da mesma forma que a faculdade e a escola. E aí, sim, o cidadão vem e cadastra. O cadastro que fica na secretaria... LED E aí E aí E aí